Gravando, Antônio Goiano, Goiano de Antônio Aí, o seu Antônio aí é perigoso Antônio Goiano, Goiano de Antônio Antônio, isso é Antônio, isso é jeito, não é força, amigo Isso é jeito, não é força, amigo É o canal Sinuquim do Recanto, direto do Pé de Manga, Carlos Augusto Com a presença do nosso amigo aqui, gravando a partir de Antônio e Goiano Goiano e Antônio Olha esse Antônio, grande dano de chance, hein? É jogo de medo, ninguém quer essa fobeira Oh, caboclo perigoso É, Antônio, sinto muito, deve ser perdeu É, Antônio, sinto muito, deve ser perdeu